Jozael celulares e no vídeo de hoje vamos abrir um carregador original e o outro uma réplica temos aqui um Samsung e um Motorola vamos ver qual a diferença dos dois por dentro às vezes por fora são bem parecidos mas será que por dentro os dois são iguais? e se você já ficou curioso então se inscreve no canal ativa o sininho das notificações é de graça você não pagará nada por isso quando você ativa o sininho das notificações quando eu lançar o próximo vídeo você vai ser notificado o carregador já está quebrando antes de eu abrir o carregador já está quebrando então vamos que vamos eu vi que você ainda não deixou o seu like então pessoal temos aqui o Samsung e temos aqui o Motorola então vamos abrir deixa eu ver o que é que eu vou utilizar um alicate eu acredito que serve temos aqui esse alicate então irei abrir e vamos ver por dentro qual a diferença já estou aqui com o da Samsung esse é original e esse aqui é uma réplica da Motorola eu já percebo que o da Samsung ele é um pouquinho mais pesado tem uma pequena diferença você percebe também que o plástico ele aparenta ser mais resistente esse aqui não então vamos tirar dúvida primeiro vou dar um baque aqui no da Samsung o original vamos ver o que acontece nada aconteceu com o carregador você pode ver que está novinho não tem um arranhão e agora vamos nesse também é resistente né mas começou já a abrir tá vendo ó com um pequeno baque o carregador já abriu ou seja se ele cair no chão provavelmente vai cair olha pessoal como é por dentro esse é a réplica vamos aqui ampliar a imagem para que você possa ver melhor isso é a réplica temos aqui capacitores né diodo um transformador transistor é o que temos né e aqui por baixo também temos resistor agora vamos ver a diferença né do original qual é a diferença é isso é complicado viu o original você vê que ele é mais resistente ó nada aconteceu né então resistente ele é ó tô batendo bem forte pessoal isso é complicado viu nada aconteceu eu vou jogar no chão pessoal vou arremessar no chão que eu acredito que seja melhor ó ó nada aconteceu com ele agora complicou viu eu pensava que abrir fácil vou tentar remover aqui essa tampa vou tomar cuidado com os dedos vou tomar cuidado aqui com os dedos você observa que a tampa aqui começou a sair ó mas carregador bem resistente mesmo viu o original você vê que ele a diferença que ele é bem resistente né agora vamos ver por dentro como é que é esse é um carregador era um j5 pro os componentes né já estão todos destruídos é pessoal infelizmente não dá para para mostrar o E ele inteiro, né? Vou tentar abrir aqui e dar uma pausa. Depois de um bom tempo, está aqui. Vamos ver agora a diferença, né? Ó, aqui está o original. Você pode ver que o original é bem mais feito por dentro. Tem mais componentes, né? Aqui foi porque já quebrou, ó. Essa outra parte pertence a ele também, ó. O original. E esse transformador também bem resistente que fica aqui, ó. Do outro lado, ó, temos vários componentes também. E vamos agora ver o paralelo. O paralelo tem poucos componentes. Na parte de baixo também só tem, ó. Dá até para contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco componentes na parte de baixo. Esse aqui tem mais de 20. Está vendo, ó. Então essa é a diferença, né? O original, ele tem mais componentes. É mais bem feito por dentro. Mais resistente por fora. E já o paralelo não, né? Ele é bem frágil. Então, pessoal, de preferência aí por carregadores originais, né? Aqui vai para o mato. Vai ser jogado no lixo. É isso aí. Se inscreve no canal. E essa é a diferença entre um carregador original e um carregador paralelo. Paraguai, pessoal. Muito cuidado. Joga isso no mato, viu? Porque isso aqui pode dar choque, né? Então, joga no mato.